Oi, tudo bem? O técnico em cardiologia, ele trabalha com rádio? Afinal de contas, o que o técnico em cardiologia faz? Vem comigo que eu te explico. Bom, diferentemente do que você está pensando, não. O técnico em cardiologia, ele não trabalha com rádio e nem TV. Muito pelo contrário. Este profissional, por sua vez, ele tem formação na área de saúde e que realiza e executa exames de imagem para diagnóstico, tanto na medicina humana como também na medicina veterinária. Tanto é que existe a radiologia veterinária, a radiologia odontológica e a radiologia médica, com diversas áreas. Além disso, o técnico em cardiologia, ele também pode executar e realizar procedimentos tanto em medicina nuclear como também em radioterapia, radiologia industrial e também nas áreas radiosotópicas. Além disto, é também de competência deste profissional organizar o seu setor, garantir a segurança e também a aplicabilidade da proteção radiológica, tanto para os IOEs, ou seja, os próprios profissionais, como também a segurança do indivíduo público e também do paciente. Além de manusear equipamentos, tanto no setor de radiologia, também é permitido manusear equipamentos portáteis. Afinal de contas, este profissional também realiza exames fora do seu setor. E aí, você tem alguma dúvida do que o técnico em radiologia faz? Deixa aqui nos comentários e nos siga para as mais dicas. Até a próxima!